Meu nome é Gabriela, eu tenho 22 anos, eu estudo Relações Internacionais aqui no MIMEC, já estou no oitavo período. Vim de Montes Claros em 2013 e estou aqui, terminando o ano já. Eu estava no meio do terceiro ano, estava um pouco na dúvida de qual curso seguir, eu tinha acabado de ir de intercâmbio e tinham me falado muito bem no MIMEC, e aí eu falo, ó, tá, irmã, eu trabalho que eu estou indo, estou indo fazer minha graduação lá. Eu cheguei no MIMEC e o que mais me, assim, me mais encantou foi principalmente a relação com os professores, porque eu cheguei com uma mulher relativamente pequena, então desde o início os professores já sabiam o nosso primeiro nome, já conversavam com a gente, perguntavam se estava tudo bem, já permitiam uma intimidade maior, e isso foi muito bacana, eu estou apaixonada por vários professores. Eu vou arrumar meu objetivo, que não estou ali, pegar o diploma, ensinar um abraço aos professores e agradecer cada um deles que fizeram a diferença para mim aqui dentro. E eu participei de alguns grupos de estudo com os professores e o MIMEC Social, que eu estou acompanhando o MIMEC, eu participei disso um pouquinho. Então, isso também facilitou a minha adaptação aqui, que eu fui achando programas aqui dentro que me recebiam e fui fazendo o que eu gostava aqui. Em resumo, assim, concluindo, ter saído de casa, ter vindo para uma cidade, para uma faculdade que eu não conhecia ninguém, foi difícil, eu tive algumas dificuldades na adaptação, mas valeu muito a pena. Hoje eu cresci muito mais comigo mesma, com minhas obrigações. Então, assim, eu conheci muita gente interessante, muitos profissionais, que eu admiro demais, professores, tanto como pessoas, mas com a profissão deles. Então, acho que valeu demais a pena.